Bom amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar ativamente desse vídeo, eu quero que você emita a sua opinião porque eu leio, você sabe disso, todos os comentários, eu leio exatamente todos os comentários, portanto você não escreve em vão, porque eu leio, fica impossível de responder a todos, mas você vai ver que eu vou lá e curto depois de ter lido porque a tua opinião é muito importante para mim, então participe aí, deixe a tua opinião nesse vídeo porque eu quero muito saber qual é, queria também que você se inscrevesse no canal, deixasse o like no vídeo e aí na descrição desse vídeo tem o link de acesso à plataforma 1xbet com código promocional fernando1x, eu tenho certeza absoluta que você vai se divertir bastante nessa plataforma, inclusive vou deixar esse mesmo link, o código promocional também lá no topo dos comentários, no comentário fixado, meus amigos é o seguinte, quero que você participe porque é mais um clube, não é nenhuma novidade falido aqui no Brasil, ontem quando eu publiquei aquele vídeo falando do Palmeiras, houve reações sensatas de palmeirenses que entenderam bem a mensagem que eu queria transmitir, porque por mais meus amigos que eu seja adepto da pilhéria, por mais que eu provoque como torcedor raiz que sou e desejo resgatar isso nos outros torcedores também, aquela provocação porque ela é muito importante, por mais que esse seja o meu modus faciende de realizar um vídeo, uma live, eu procuro ser muito sensato e não sou propagador de fake news, então ontem quando eu falei do Palmeiras, eu tinha razão porque aquela reportagem é muito cuidadosa e eu promovi uma conjectura dizendo que o Palmeiras trata-se de uma SAF não formalizada, porque está nas mãos da Crefisa, inclusive com conflito de interesses que no meu entendimento é cabal, é irrefutável para poder provar que o clube já funciona como uma SAF há muito tempo, os palmeirenses ficaram irados comigo, alguns, não deixaram de ser meus amigos, porque eles sabem bem que o meu objetivo não é esse, são meus amigos, ainda mais ficaram ali bastante chateados e hoje vai ser a vez da torcida do Atlético, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, antes de mais nada, o torcedor no meu entendimento tem que cobrar muito, isso, tem que cobrar do seu dirigente e não ficar chateado com quem fala a verdade e não achar que porque eu estou com a camisa do Flamengo aqui, eu quero então tecer comentários mentirosos ou então que eu esteja sendo clubista, na verdade não é isso, esses clubes estão pagando exatamente pelas mais gestões que tiveram e no caso do Atlético Mineiro a situação é muito mais caótica, mas incomensuravelmente mais caótica do que a situação do Palmeiras e de outros clubes aqui no Brasil, porque entendo o seguinte, olha só, reportagem do GE, mais uma vez, se você quiser contestar, você contesta o GE, porque eu estou apresentando aqui um lastro, um lastro informativo, que é essa reportagem, está aqui, atualizada ontem, dia 2 de janeiro, atualizada 20 horas, GE, então entenda aí, torcedor do Galo, a situação que você está, para você cobrar lá do companheiro Sérgio Coelho, ou então dos teus mecenas, para você entender de maneira sensata o que é que está acontecendo, a empresa anuncia que não comprará a fatia do Atlético Mineiro sob shopping, companheiro, isso é o caos, eu vou te explicar porquê, tecnicamente eu vou te explicar porquê, isso é o caos, na verdade isso havia sido previsto pelo Conselho Deliberativo do Galo, inclusive constante do planejamento estratégico, econômico e financeiro do Atlético, sabe o que acontece? No início do ano passado, perdão, do ano retrasado, aquele ano onde o Galo ganhou duas competições, muitas, muitos atleticanos entusiasmados com o plano de recuperação econômico e financeira me contestavam aqui, eles diziam o seguinte, não Fernando, nós temos lastro sim, tem um nível de consistência muito grande no nosso plano de recuperação, alguns companheiros inclusive, meus amigos me chamando até de responsável quando eu tecia comentários que estão corretíssimos, está aí, tudo se prova, porque eu disse que o Atlético havia começado o processo de saneamento econômico e financeiro, ao contrário, ou seja, nem começou, exatamente o que acontece com o Corinthians, gastam muito, inclusive com o dinheiro alheio, com o empréstimo, no caso do Atlético Mineiro, com o recurso dos mecenas, que precisa voltar, porque é uma dívida, gastam muito para conquistar o prêmio, para com o prêmio conseguir bater as dívidas, isso está completamente errado, tem que ser como o Flamengo fez, realizando relações responsáveis entre receita e despesa, deixando para investir depois a diretoria do Flamengo lá em 2013, se desgastando muito com a nossa torcida, que também cobrava, peraí, vocês não são os ricos? Vocês não iriam transformar o Flamengo? O que vocês estão fazendo? Cadê as contratações? E o Flamengo amargou ali, ganhou aquele titulozinho em 2013, titulozinho, o título da Copa do Brasil em 2013, ganhou nada em 14, 15, 16, 17, só foi ganhar em 2019, com boas participações no Brasileiro de 2016, 2017 também, perdeu duas finais, 2018 não ganhamos nada, e aí começava a dizer, cheirinho, 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 não vale a pena pagar, não vale a pena sanear as contas, está vendo aí? Olha o exemplo do Corinthians, o Corinthians vencedor com uma dívida astronômica, todo mundo cheirinho, 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 e olha só o que está acontecendo aí. Então isso aí, a empresa anuncia que não comprará fatia do Atlético de Shopping, é cáustico para o Atlético. Vamos lá, dona de 50,1% da El Momol, Shopping Center na região Centro-Sul de Belo Horizonte, a Multiplan comunicou que não irá exercer a compra dos 49,9% que estão nas mãos do galo. O informativo foi publicado nesta segunda-feira, veja a íntegra no fim da nota, você não pode contestar isso, companheiro, sabe por que você não pode contestar? Porque tem uma nota oficial da empresa, isso, tem uma nota oficial aí, que está lá no final da Multiplan. Então não dá, meu amigo, para você contestar, e nem tampouco contestar a análise que eu vou fazer aqui. Preste atenção, a empresa havia informado anteriormente que faria aquisição de R$ 340 milhões. Agora, por meio de um comunicado assinado pelo diretor, vice-presidente Armando Dalmeida Neto, informou que não concluiu a parte do galo. Preste atenção, os valores seriam usados pelo galo para abater a dívida onerosa do clube. Hoje, na casa dos R$ 500 milhões, que é a parte na qual correm juros e encargos legais. Vocês sabem o que é uma dívida onerosa? É aquela que gera encargo financeiro, que gera juros. Essa dívida precisa ser sempre abatida, porque senão você não consegue pagar o montante principal. Porque a dívida vai sempre aumentando, essa dívida é perigosíssima. Inclusive, até porque os juros aqui no Brasil são estratosféricos. Então, estava certo realmente o galo em tentar usar essa venda de 49,1% das ações do shopping para poder abater uma parte dessa dívida onerosa. Porque eu vou te contar uma coisa, é uma dívida sem fim. É a dívida que gera juros. Estou te dando uma explicação contábil aqui. Inclusive, meu amigo, quando você vai avaliar uma empresa, um dos indicadores é exatamente esse. É você pegar ali o passivo oneroso da empresa e dividir, meus amigos, pelos recursos totais dessa organização. Ou seja, os ativos totais. Quanto mais alto for esse valor, pior. E é altíssima essa dívida. Hoje na casa é de 500 milhões. Mas não é só 500 milhões que o galo deve, não. O galo deve muito mais do que isso. 500 milhões é a parte de juros, que precisa ser abatida aí de qualquer maneira. Senão essa dívida vai aumentando a cada dia. Você entendeu? O galo não deve só 500 milhões antes que o companheiro torcedor do galo venha aqui e diga isso. Não tem jeito. E aí quando uma organização, meu amigo, vai comprar o galo, vai pegar lá o passivo oneroso, que esse aí vai dividir pelos recursos totais da organização e o valor vai dar muito alto. E aí fica caracterizada a inviabilidade econômico-financeira do negócio. Tenta entender. No estudo da venda do shopping encomendado pela diretoria, o Atlético prevê vender 49,9% do Daniel Momol por 300 milhões, com 10% de margem para cima ou para baixo. No melhor cenário, 330 milhões. O ganho do galo para bater as dívidas onerosas seria de 523 milhões. O Conselho Deliberativo do Atlético, está aí, aprovou, em 31 de maio de 2022, a possibilidade de alienação do restante do Daniel Momol, um dos seus principais patrimônios, mas que dava um lucro anual abaixo das expectativas, inferior a, por exemplo, os 87 milhões de juros que a dívida onerosa custou aos cofres em 2021. Presta bem atenção, 87 milhões que foram gerados de juros aos cofres do Atlético em 2021. O Daniel Momol foi construído em 96, no terreno onde ficava o antigo estádio Antônio Carlos, primeiro da história do galo. Em 2017, o clube decidiu vender 50,1% do complexo comercial para a própria Multiplan, em troca de iniciar a construção da Arena MRV. Aí tem a nota aqui, está vendo? Multiplan, empreendimentos imobiliários, em complemento ao comunicado ao mercado, dia 2 de agosto de 2022, informa não ter concluído a aquisição da participação remanescente de 49,9%, ou seja, o galo ficou na mão, o galo está falido, o passivo oneroso é muito alto, isso inviabiliza, inclusive, investimentos na própria instituição, contabilmente é assim, financeiramente é assim, as decisões econômico-financeiras, elas são lastreadas em índices, e esse índice aí é muito importante. Companheiro atleticano, você está atolado, eu tenho certeza, você está atolado, numa lama, numa areia movediça de dívidas, que engole o teu clube dia a dia, por isso que eu falo, ao invés de cobrar o teu dirigente, você fica muito preocupado com jornalistas, youtubers, youtubers, torcedores de outros clubes, que apontam aí, companheiro atleticano, para o caos que a tua organização se encontra. Então, abre o teu olho, faliu, está numa situação irrecuperável, não dá para recuperar isso aí, ainda mais quando tem uma expectativa de receita em função de um patrimônio, vendendo patrimônio frustrado. Meus amigos, é o seguinte, Deus me livre, está nessa situação, por isso que todo dia eu levanto as mãos para o céu, de ter tido um grupo de rubro-negros, que portaram lá no Flamengo em 2012, sanearam o clube totalmente. Graças a Deus, Flamengo não é dependente de ninguém. Flamengo, meus amigos, tem geração de receita orgânica, pela própria máquina, com a ajuda da torcida, com a marca que tem, uma vez que tem as contas todas controladas, Deus me livre, está nessa situação, porque esse aí é o caminho, meu amigo, eu tenho certeza, irreparável, é um caminho que eu diria, é inamovível, para a segunda divisão. É isso aí, é isso que eu projeto. Meus amigos, é o seguinte, deixa o like, se inscrevam no canal, olha aí o patrocínio desse vídeo, é, 1xbet, código promocional aí, no link da descrição, para acessar o site, tem ali também no topo dos comentários, e hoje, hoje, terça-feira tem a nossa live raiz, às 10h30, nós vamos debater muitas coisas, atenção, torcedor do Galo, comenta aí agora, que eu estou errado novamente, quando eu falava a verdade para vocês. graças a Deus, o Flamengo não está envolvido nessas histórias de Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio Internacional, Cruzeiro, Vasco, graças a Deus, o Flamengo não tem necessidade de virar SAF, graças a Deus, que esse grupo aportou lá, 10h30, estamos aqui na live, 10h30, estou te esperando aqui, e só dá-se ação,